Oi pessoal, eu sou a Kati e hoje eu vou estar trazendo pra vocês mais um react do SMzinho, esse aqui foi muito comentado no último e no penúltimo vídeo, tá? Então eu resolvi trazer pra vocês e gente, lembrando, eu sou assim, nada gamer, eu sempre joguei LOL e só LOL, então assim, não entendo nada de Warzone, se eu ficar meio perdida, não briguem comigo, tá? Tá, tô trazendo mesmo mais por causa desse SMzinho do que do jogo, então assim, relaxa o coração. E é isso, antes de começar, não se esquece de deixar o like, se inscrever aí no canal. Eu também tenho um canal de animes, tá? Caso vocês se interessem, eu vou deixar o link aí no comentário. E é isso, né? Bora reagir, acho que não tô esquecendo de nada aqui do começo do vídeo. Vai tomar no cu, inútil do caralho! Caiu! Mas já começou assim, já? Que isso? Peraí, pô, tem um cara dando em mim aqui! Nossa senhora, meus ouvidos. Me ajuda, Fábio! Me ajuda, Fábio! Pô, mas o editor já chegou me assustando já com esse desibandando pra aquele lugar. É, tô traindo um do azul. Oxê. Quem? Não. Tô entendendo a nada dessa porra! Eu comprei esse jogo, Spoleto, eu comprei gratuitamente. Nós. Oxê, tu tem o rapaz aí? Tô lhe vendo aí. Vou cair nas suas costas, Vitor. Não. Tá dando... Epa! Lá ele. Alguém entrou em mim. Lá ele, mil vezes. Eu quero uma metade adora, eu tô com uma bazuca, Fábio. Quem vai guerrear com uma bazuca? Como é o nome desse jogo? Call of Duty. É o Moderno Afari ou tem nome Wazone, essa porra? Moderno Afari, porra. Essa é uma luta. Essa piada aqui não. Essa piada aqui não. Cadê o Catraca, rapaz? Fábio, cadê o Catraca, Fábio? Pelo amor de Deus. Catraca, porra! Catraca, fale. Fale, Catraca. Cadê o Catraca, catraca, rapaz? Eu tô sentindo que tá até meio rápido a impressão. A impressão, cara, eu estou muito rápido. Porra! Obrigado. Mil coisas por segundo. Cadê o homem, Fábio? E como é que tem... Ai... Vou usar aqui o kit de primeiro. Largo. Kit de primeiro, socorro aqui, Catraca. Os azuis. Tô venenado mesmo, né? Não, cara, mas olha esse editor, velho. Eu sou prisioneiro de Hour of Lines. Larga, larga, larga. Me captura também, velho. É, a gente tá na cadeia. Fomos presos. Os quatro amigos resolveram comemorar o aniversário de um deles dentro de um quarto de motel. E o que os quatro faziam no motel? O que todo mundo faz. Alguém entrou em mim. Ih, é foda, né? Não, não tá vendo, não tá vendo. Não tá vendo, não tá vendo. Ih, vai, vai, vai. Não, não tá vendo. Tá vendo? Ih, apareceu uma rapariga aqui. Quem foi essa aqui? É o Catraca. Mano, em dois minutos de vídeo, esse editor aqui já mostrou que o cara tá pra jogo, tá ligado? Que porra é esse? Porra. 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 O cabezinho, peraí. Oxe. Pera, tu que tem o rapaz aí. Cabezinho quer me dar o bumbum? Olha a loucura da porra. O anel tá fechando aí. Peraí, viado. Tem um negócio aqui, ó. Não! Ei, tomei, ei! Eu tô chegando, meu amor! Pega o caba, pega o caba! Calma, Fábio. Isso, isso, Fábio. Maravilha, Fábio. Show, Fábio! Do caralho, Fábio. Do poque, do cara não. Porra! Que é o que parece mesmo, tirado de botão. É só da burra de gente aqui, ó. Não, cala a burra, tô de pistola. Peraí, pô, tem um cara dando em mim aqui. Eu tô brigando com o caba aqui, ó. No soco, né? Você já falou? Vai tomar no cu, rapaz. Tô brigando com o homem aqui. E o pau aqui não para não. Ganhei. Eu sou foda, Fábio. Na munhecada, meu Deus. Isso aqui é quase uma rei de galo, viagem. Tá tranquilo, você tá bem armado aí. Meu Deus do céu, porque é isso? Eu não entendi, foi nada. Eu tava morto, depois eu tava vivo, depois eu tava morto de novo. Por que o nome é essa? Eu tô vendo o quê? Eu tô vendo um corno. Eu tô assistindo um corno. O que é isso que eu tô vendo? Já perdeu, já perdeu. Já? Pô, que time ruim da porra. Olha só que você tá não participável. Eu não tô entendendo. Tá bloqueado aqui pra mim, bebê. É, meu irmão, eu não sei de nada. Pô, eu tô aqui, me convida. Eu se jogasse. Eu não sei não, Fábio. É uma confusão, não tem nada na tela. Só tem número. Foi! Foi! Entrei em você já, pronto. Não. Eu já joguei o tutorial, mas tem que ler. É, ué. O pessoal tá entrando muito fácil, né, seu vizinho? O que é isso? Aqui, aqui, tacaporra. Ô, foda-se, você é gordo e usa droga. Vai tomar no cu, meu irmão. É, rapaz, o que é isso? A amizade. Preconceito que eu quero usar o que é gordo. Pois é, né? Eu cheiro é complicado. Apareceu uma rapariga aqui. Quem foi essa aqui? É o Catraca? Eita, porra. Você comeria o Vitor pela paz mundial, rapaz, é só a mandilha. Ele não. Aí é foda, né, velho? Eita, mas é mais duro, né, velho? Tem uma hora da peste pra começar. Duas horas de... Eu já tinha ganho três partidas de pub. Ganhado não, né? Boa noite, Camarão. Você tá bem, meu querido? Eu não vou conseguir essa mensagem. Eu não vou conseguir essa mensagem. E a minha leitura não é muito legal. Poxa, e trabalha com o qual, o Vitor? Acho que é isso, velho. Tá vendo que marcou aqui embaixo? Fui é, meu irmão. Porque se a gente cair de um hospital, se morrer, eu ia estar por aí, meu irmão. Vitor, por que essa informação do teu cu? Rapaz, que paraquedaleta, eu dou desgraça. Foi esse porra de paraquedas, meu carinho. Vitor, paraquedas, porra. Vitor, cai em cima do prédio. Pé de pau, né? Cai em cima do prédio. Tem um cabaí, Catraca. Atrás de um caminhão. Catraca. Aê, Catraca do caminhão. Catraca. Pera aí. Meu Deus. Menino. Tem uma hora da peste pra gente arregaçar. Tem loja, que negócio de loja, rapaz? Eu tô no meio da guerra, o cara é vadiança. É pra comprar os itens de ressuscitar a galera, pô. Negói de ressuscitar, fô. Negói de ressuscitar é com Jesus Cristo. Eu tava com a arma ali, agora tudo mais. Eu matei um cara aqui, vocês estão... Foi você que roubou a minha aqui, filha da puta. Ladrão. Cadê tu, velho? Eu tô por aí, velho. Tu não tem nada. Ele bate no prédio, velho. Pera aí, meu irmão. Que agonia da porra? Não sei o que é que tá acontecendo. Um cara pega aí, te enrola aí. Caralho, que desgraça. Que confusão, cara. Pera aí, viado. Como é que eu pô... Mas percebi agora que eu tô sem óculos, né? Se liga aí, se liga aí. O jogo agora tá bonito. Tomei. Tomei. Tô chegando. Eu tô chegando, minha porra. Milagre que eu tô vendo você virou matar as pessoas. Pega um gama, pega um gama. Mata o homem, meu Deus. Pega, eu tô morrendo. Eu vou pra cadeia. Me ajuda, catraca. Eu vou morrer, catraca. Mata o gama, catraca. Catraca, me ajuda, catraca. Eu tô indo pra cadeia. Vitor, segura a alma, caralho. Eita, eu tenho... Calma, que eu tenho um negócio aqui. Já matei, matei, matei. Vai tomar no cu inútil do caralho. Que isso, rapaz? Calma, rapaz. Pega aí o negócio aqui, meu. Vai tomar no cu. Quando é que eu pedi aquele negócio que eu não lembro? Tá acertei com a meta de você, pô. Olha ali no chão, misericórdia. Ali, degrado, ali. Degrado não, Vitor. Mandaram a peta X, porra. Davo, Davo, Davo. Como é que eu pego essa merda, meu irmão? Por que tu mandou a peta X, ô big boys, filha da puta? Eu fui na caixa de armamento. Eu fui lá, tinha uns item, tem bola, uma oito não quer, não. Mas será que aquele inscrito é consumível e ele perdeu? Muita firula, só é... Bazuca, que é esse, mezinho? Porra de bazuca, botei uma metralhadora e um sniper. Bora pro meio da bagaceira que a gente vai ganhar essa porra. Vamos marcar lá pra ti, vô. Tem um cabalho em cima, ó. Quase, viu? Ele quase foi... Corre, corre, o cabalho tá duro, corre, corre. Ele vai falecer. Se ele botar o olho ali, ele falece. Eita, meu Deus. Socorro, Fábio. O cabalho é bom, Fábio. Cadê o cabalho? Rapaz, tá em cima do prédio, Fábio. Vou te dar cal, hein? Cadê o cara? Cadê o cara? Tá vindo pela esquerda. Vitor, segura a bandeira, Vitor. Pô, esquerda, viado. Cala aí! Tá na frente. Porra, quem se descida? É bandeira o homem, porra? Me ajuda, Fábio. Achei, achei. Me ajuda, Fábio. Fábio... Ah, pega a loja, homem! Eita, Fábio. Entra no bombeiro, Fábio. O cabalho tá em cima. O cabalho tá em cima. O cabalho tá em cima, Fábio. O cabalho tá em cima, Fábio. Em cima, Fábio. Ai, é um kid pegão. Minha... Cara, esse editor... Me ajuda, Fábio. Fábio, o cabalho tá no... Meu Deus, Fábio. O cabalho tá no hotel em cima, Fábio. Fábio. Me salvou, virado. É? Me salvou, virado. Eu não tô entendendo é nada, meu irmão. Fábio, me ajuda, Fábio. Fecha a porta, catraca. Fecha a porta, catraca. Pelo amor de Deus, catraca. Faça desse vizinho as minhas palavras. Não estou entendendo nada. Estou aqui só vendo o Silco pegar fogo, meu. Fecha a porta. Cadê? Eu sei lá, tô por aí. Eu tô querendo... Já levantou? O cara caiu, caiu. É claro. Puta, você pulou. Isso, filho? Temigo da porra, meu irmão. Caralho da puta. Pera aí, agora é hora do X1. É? Foda-se. Fábio, o cara vai pegar a bandeira, Fábio. Ele tá pegando a bandeira, Fábio. Você cara vai bater? Tá pegando... É isso, Fábio! Ah, vai! Porra! É isso, velha da puta! Mete bala, mete bala, Fábio. Vai, muro, muro! Isso, Fábio! O cara vai te pegar pelas costas aí, velho. Vai lá em cima, Fábio. Vai lá em cima, fica atrás de um caminhão. Isso aí, que nem um chiclete com banana. Estilo chiclete com banana. Dá a volta no fio, dá a volta no Brasil. Aperta shift duas vezes e entra em algum prédio. Isso! Isso! Vai, vai, vai! É isso! Bora, rapaz! Mano, que confusão. Vai, Fábio. O cara tá ali. Entra na porta. Olha o gás, homem. Olha o gás! Olha o gás! Olha o gás, corno! Olha o gás, corno! Corre! Meu Deus do céu, que cababurro, rapaz! Nossa, você me lembrou muito o meme lá. Dou gás! E, tipo, estoura a parede, assim. Nossa, eu acho que isso aí é de 2015, cara. É bom antigo. Não é muita informação, bicho. O que é um Battle Royale? Telecurso 2000. Desceu, munição, arma, pegou, armou, meteu bala, pô. Cabo de... Cara, eu queria ver um porno. Será que tem pornô da Shakira? Tem que ser uma mulher parecida com ela, pô. Uma sósia. Ah, tipo, quando lançou aquele da Juliana Paz. Cara, uma mulher muito parecida com ela. Porque aquela filha... Caramba! Caramba, um pornô da Juliana Paz. Alguém lembra disso aqui? Lembro. Se eu achei pornô de um caba metendo no frango, tem da Shakira. Não é possível. Pelo amor de Deus. Que horror! Eu não sei, meu gostoso. F***, meu Deus. Jesus amado, pô. Jesus amado. É, pô, pô. É um lugar sombrio, amigo. Agora eu percebi que é um lugar sombrio. Depois de uma vez... Eita, é mesmo. Que horror! Degrado, velho. Vem pornô de planeta, viagem. Você é maluco, é? Ah, é? De vez desse. Você é bom. O planeta, f***. Não é um planeta, f***. É como se fosse aqueles emojis redondinhos com um cacete. Eu já ia comentar a do avião, pô. Eu vi os pornôs de avião. Os caras fizeram a sexualização num espaço. Isso eu já ouvi falar, velho. Tem gente que tem teso em avião. Eu nunca entendi isso, cara. A aeronave. Porra, pelo amor de Deus. Eu não consigo. Entendi muito bem. A turbina era o bumbum, a loucura da pô. Azar, o braço... Ferreira, por favor, você é proibida de mandar filme pornô de qualquer coisa que você tenha relacionado a pôr a sexo. Caralho, me mandou este o artilheiro com o pardal f***, velho. Degraude, tudo em 40 minutos comendo, velho, que bobo tu tá se comendo, hein? Ai, cara, eu imaginei, que horror. Degraude, tudo em 40 minutos comendo, velho, que bobo tu tá se comendo, hein? É um buquido. Cara, eu botei um prédio aqui de linguiça calabresa com paráfrica e batalha da praia. Tá gostoso então, né, Degraude? Tem linguiça, é bom, né? Tá bom demais, velho. Mas você tá até chorando. Ok, entendi. Tô com a impressão que toda vez que esse mizinho usa assim a lente de aumentar, alguém vai atirar nele primeiro, eu não sei porquê. Ia acontecer. Bora, me ressuscita aí, catraca, você tá ficando neles. O cara, catraca! Meu amor, vem com a traca! Matei um... Ajuda! Não. Eita porra! Pelo amor de Deus! O que foi? Já botei, catraca, que porra fez que deu aí? Matei, 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 matei. Bota na cadeia. Bota pra cadeia. Para um A, pra você ver. Toma. Ó! Rindo! Saúl, né? O caba veio bonitinho, levou só um no... Na beirada. Eu tô bem aqui. Family friendly. Desci, cortar um queijinho. Sem pressa, um queijinho. É bagunça, hein? Aonde? Comer, que bobe da gente ferro. Eu tô comendo. É isso. A gente tá na safe, não dá nem pra... Eita, eu tô metendo, amigo! Ali, ó, pra aquele lado ali, ó. Levanta, cumilão, filha da puta! Calma, mano! O pai que é comendo também fica azul. Susto da peste, eu ia dizer esse tiro, velho. Ô, calma. Morreu já, Fábio? Eu dei um... Eita! Pô! Jura, sim, vizinho, filha da... Position! Cadê você, cadê você, cadê você? Tô aqui atrás, gente. Menino, o caba tirou o raçambi em cima aqui, o caba tá violeta, vô. Ó, Snap! Cara, o pior é que eu acho que às vezes nem é proposital, tipo, ah, tô atrás de você, mas, tipo, depois que a gente ouve naquela edição, fica muito engraçado. Vou botar violeta, vô. Ó, Snap! Snap? Filha da puta, pra você que tava dentro da casa. Quem tem dinheiro aí? Catraca, tá rico, catraca, tá rico. Cadê o cara, Catraca? Ó a lojinha ali, Catraca, eu tenho mil reais. Tô com 10 pau, velho. Opa, não. Nada disso, nada disso. Revive o fome, Patraca. Não fala nada, velho. Vai tomar lá. Eu e você, meu irmão. Revive o homem, rapaz! Eu revivi esse merda, ele vai cair, vai morrer. Não, porque eu tô vendo, pô! Não. Se marcar, o mato. Pegou uma coisa pitana aqui, velho. Se morreu, velho. Eu fui fazer uma play, velho. Eu vou pra cadeia, eu vou preso. Se marcar, o mato. Eu tomei tiro, caralho. Tomei tiro aqui, entrando na casa, velho. Te ajuda. Ah, mas agora desculpa pausar, fiquei curiosa Tipo, tinha bandeira e ainda é Warzone, né? Mas eu achava que Warzone era só, tipo, você entra com o grupo e mata quem tá fora do seu grupo, né? E aí o seu grupo ganha Mas tem umas bandeiras também, tipo, além de você ter que ficar vivo, você ter que proteger a bandeira, é isso? Não, 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 não. Cara, só tem 24 pessoas Fudeu, fudeu, fudeu Tem um atirando Tomei, tomei, tomei Na casa do lado aí, na casa do lado aí, tá marcado Helicóptero ali, ó Que que esses helicópteros tá droppando os caras aqui, pô? Os caras tão aqui atrás, não, velho Pudeu que eu só tenho 16 munições aqui, viado Eu tenho uma faca e... Morri Levanta, me levanta, me levanta Ligeiro, ligeiro, ligeiro Cara marcado no mapa aí, gente Matar, 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 matar As costas, triga nas costas, triga nas costas Ó o gás, o gás, o gás, a gente tá no limite Bora flanqueando aqui, bora flanqueando Cuidei, 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 tem uns caba aí, tem uns caba muito doido aí Cala, cala, cala Cala, cala, cala Cala aí, caralho, tão cego aí Meu Deus, o cara não cai, pô Caiu, 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 caiu Tem mais um Isso Esquerda, esquenta, o bagulho do peito O que que acontece? Nada disso Não falei nada O que que acontece? Cadê os caba, cadê os caba, o Erich de caba Ó o caba ali, ó O caba ali, ó o caralho, filha da puta Ó o caba lá, o caba lá, o caba lá Tá onde, meu irmão? É, 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 é Olha lá, direto Olha o baiano É, tá onde? Filha, não sei não, pô O caba lá, o caba lá, o caralho, meu irmão Diga a posição, filha da puta Que caos Tem um cara do lado aí, velho Nossa, mas esse mapa Tem bastante coisa, né Lugares Olha pro Vitor, velho Vitor Meu Deus do céu É porque tem que ser num clickscope, Fábio Entendi É só um caba com a traca Eu derrubei, eu derrubei Levanta, filha da puta, tô do teu lado Você tá no meio aqui, filha da puta Nós vamos morrer Me ajuda, Fábio, me ajuda, Fábio Levanta o caba Levanta o caba Eu sou o cara ali Eu sou o cara ali Meu Deus, joguei demais Mata as cara Batei, porra Entrei bocão nele e acabou Ai, que errada Sobe aqui Interprete como que isso Não sobe aqui nesse cano não O que, pera, tinha outra coisa aqui Sobe aqui Acho que eu vou dar vacilo com você Não sobe aqui nesse cano não Meu Deus Eita porra Jumpscare Vai esse vizinho Morreu, Vitor Agora vai lá Dá um jeito dessa merda Desce no ferro aqui, Fábio Poxa Prega o negócio aí, vai Poxa O caba é doido O caba é bom, rapaz Alguém tem 4.500 contas pra me chamar de volta? Pega não Tem que ter 4.500 Tem que ter 4.500, bicho Não tenho não Fudeu, você não tem que pôr nenhum Você tem 4.100, bora lá pegar mais 30 contas Errou O bicho gato tá chegando Aí, me droppa dinheiro Aperta tab Calculo mesmo Vai em cima do dinheirinho Joga no chão aí Olha o dinheiro Filha da Pega essa porra Corrando, filho de puta O cara tá no lado dele ainda Eu vou com a traca Tá não, com a traca Tá aí Pior que eu não entendi Pera aí, o que? O cara tá no lado dele ainda Eu vou com a traca Tá não, com a traca Tá aí Não entendi ainda O loop direito Acho que eu vou voltar 50 vezes Eu não vou entender Caralho, deixei o tonto viado Filha da puta Timi pangaré da porra Caralho Timi pangaré da porra Pega essa dessa aí Precisando de um logo pra sua marca? Vá para o criador de logo do Wix Não Caralho Ai Nossa, eu Eu jurei que era uma propaganda Eu fiquei Mas eu Não era pra ter propaganda Que susto Que porra é essa? Meu Deus do céu Que porra é essa? Pois é, Murilo O mundo tá muito louco, meu irmão Uma loucura Uma fuleiragem Uma viagem Ninguém entende nada Ninguém sabe quem é quem O caba tá ali Depois o caba não tá mais Aí não sei o que O degraude é gordo E sei lá Deve ter morrido A gente perdeu um chuve Que erra? E aí degraude Ah, degraude De graude De graude De graude Não pode tomar um banho não? O banho é você? Rapaz, pro menino Ah, milagre porra Ele tava tomando banho de piscina Porque menino? Toquei uma granada lá Só não sei se acertei Acertou, quase me acertou Ele tá na onda de cima né, os caras? Que porra é essa? Tu matou os caras? Sei não Toquei uma granada lá Batei uma aqui, batei uma Fimeira, não Pensei que eu ia ser gostoso Mas eu tomei no cu Fábio Eu derrubei um caba Endoidei ali Me ajuda, Timmy A toção, Oscar A Globo A Globo Perde a oportunidade De contratar um ator desses Que isso? Que da ca... Eu não entendi Encabulado Eu tô doido Eu tô doido Eu tô doido Eu tô doido Com uma testa de cava Eu magoo ele todinho ali Eu sou eu e você Meu gostei Jesus O que que tá acontecendo? Ali em cima, em cima, em cima Em cima, Fábio Lá em cima Lá em cima, Fábio Fábio Lá em cima Ai, eu só tô assistindo Eu tô jogando E nem eu não acho Que tá acontecendo Meu Deus do céu Ele passou por lá Você viu, né? Essa que era a bandeira Você viu, né? Ele tá na bandeira Que bagaceira foi essa? É isso É isso Fábio É você Jesus Cristo É isso Fábio Burro Burro, né, véi? Por que você não falou Ele levou pelo meio Filha da puta Você não viu Porra É isso Eu falei Ela volta E tá no outro lado A yellow gameplay Meu Deus do céu Já procura um veículo Nessa merda aí, Fábio Quando se trata desse vizinho Tem ali Um veículo De carregar Coisas Entulhos Mas aqui não anda não Anda não? Ei Ele tá cheio de pedra Alguém me ajuda aqui Caralho, Azul Já morreu, velho Eu bati ali sem querer Tu se matou? Bora, rapaz Me ajuda e me levante Ai, agora que eu entendi Nossa, ele tava caindo com o paraquedas Só que ele caiu no lugar errado E ninguém nem matou ele Ele se matou sozinho É isso? Rapaz Me ajuda e me levante Morreu, velho Eu bati Coisas Entulhos Baqui não anda não Anda não? Ai, ele bateu tipo no poste ali Caiu Alguém me ajuda aqui Caralho, Azul Já morreu, velho Eu bati ali sem querer E ele se matou? Bora, rapaz Me ajuda e me levante Eu jogando Segura o botão arreviado Se eu segurar o botão Desisto, porra E é? Desiste não, Vitor Você consegue Tem um caba aqui, ó E eu pensei que eram meus amigos Mas não era Cara, o pior é que eu ia ficar muito perdida De saber, porque é tudo a mesma roupa Esse negócio aqui Eu não ia saber quem que é meu aliado E quem que é meu inimigo, mano Você já não foi pegar, mano? Meu irmão, o caba tava de 12 Nossa, quando eles falam de ficar preso Realmente dá pra prender o jogador? Amigo? Esse jogo é simulador de Bahia, né? Esquadre só fica detrado Pinga, pinga, pinga Cara, viado Fudei, eu fudei Ai, que errado Eu fudei, eu tentei, velho Simulador Bahia no simulador Fumaça, velho Pensei que era um cara que saia de cima do teto Dale, rolemi Boa, homem Toca a viada duas horas Jesus Eu tô aqui Eu vou manter o cara ocupado no catarro O cara me matou, tava lá na frente É Mas tem um cara ocupado, catraca Mata ele Minha parte eu fiz, eu desustraí Ele tá nem atirando Agora ele derrubou Derrubou o squad, derrubou o squad tudo dentro Cara, a squad wipe? Me respeita Eita porra da peste Tem cara vindo de trás, viu? Acho que eles caíram, a conexão deles Tua mãe Rapaz, tu vai ganhar a vida se eu tenho... Cala a boca, cara! Oh, o carrinho, o carrinho, o carrinho Vai no carrinho Cadê, cadê? Ele tá onde? Pede, pede Tua direita 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 Como era ele que te chamava, porra e eu não sabia, rapaz Isso Essa foi uma gameplay de People Little E começamos todo errado, velho Pois é, o Fábio cagou a gameplay Vamos ganhar, porra Não, você cagou Cé pulou tudo doido E vamos cair atrás de você Que nada, porra Bora, mas... Bora, mas... Bora, ca traga Eu tô com alguém aqui, porra Rapaz, eu ficamos em segundo colocado, Jota Vai se fuder, viado Você é doido, velho. Eu nunca vou jogar assim na minha vida, pô. Jogando com o bote é fácil. Um ADS aí pra comemorar essa vitória, né? Não! Se a gente chegar pelo menos em top 10... Até quantos grupos será que pode entrar? Passei no back aí do jeito que você gosta e a gente chegar lá. Foi pra dar tiro ou pra brincar de paraquedito? Que é isso aí? Ladrão! Rapaz! Eu não sei se eu já perguntei isso, mas bote ia atirar em aliado? Quando você fica namorando a arma ali, meu irmão, eu fui logo pegar. Eu sou um cara rápido. Eu queria ver qual que era a arma, né? Não tem que ver não, meu irmão. O cabaqui não tem nada, velho. O que tiver o cara pega, que nem analfabeto. Vê o ônibus pela cor e vai-se embora. Olha, tá chegando o cara ali, tá? Que bicho é burro, né? Eu não acerto, mano. Quantas balas tem isso aí, velho? Meu irmão, cara. Bala infinita e conseguiu errar tudo. Tá pintando ele pra casa, né? Eu deixei ele sem roupa, né? Aqui, Vitor. Tem um negócio pra tu aqui, ó. Máscara de ladrão. Ladrão! Vai combinar, vai combinar. É, beleza. Eu sou ladrão, sou tudo que não presta. Um cunhado aí daquela que atira de múltiplo. Ih, hã? Não, daquela munição que atira de múltiplo. Ah, entendi. Rapaz! É! Aquela mesmo. Parece uma morte. Matamos. Falta um. Falta um. Falta dois. Aqui, ó. Um tá sem... Tá pelado. Toma a muquetada na cara, pra deixar de ser trouxa. Olha, tem um Snipe aqui, estado final doideira, viado. Matou o cara. Peguei. Matamos. Ah, papai! Rapaz, tem eu aqui, tem um homem aqui, Degrado, com dinheiro e sentimento. Bicho, aí depois... Porra de lugar escuro da peste, rapaz. Meu irmão, velho, você dá luz. Ei, vamo ali comprar alguma coisa que eu tô rico. Bora, meu amor, tô com 7.800 reais na conta bancária, pra gastar com amor e tralegiço. Usaram e abusaram de você, te deixaram na mão. Vitor, me compra logo aí, pra do lado. Puta! Puta! Porra, quer mexer com o homem, caralho! Respeta the man of the world! Já vou falar aquele novo produto da Xiaomi, hein? Tô dentro. Exatamente, meu irmão. Me manda? Não. Esse produto aí eu não comprei, não. Teve um maluco que morava aqui na rua. Fala se ele mora ainda, se ele morreu, se tá vivo. Ele andava de bicicleta. Ele disse que uma vez fumou o cráter, ele disse que ficava vendo demônio, velho. Na brisa, na nóia. Fica de isca aí, vai. Que isca, rapaz? Eu sou um homem! Será que é a Car? Vale mais a pena do que a minha bicha ali, porque eu tô com saudade daqueles tempos de Car. Ela não mata com tiro só na cabeça. Eu pegava no cu, assim, ó... Aí os caras... Ai! Ai! A minha vida é uma só, mas é capaz da gente ter outra vida depois. Compre os Vant aqui, compre os negócios todos. Oxe, nem aqui não. Nem aqui não, viu, Durant? Um beijo, meu foco! Vitor, comunica, Vitor. Fica calado. Relaxa, tem um rapaz ali, um rapaz doido! É! Comunicação! Morto! Eita, porra! Foi uma só aí. Acabou foi tudo, bebê! Acabou foi tudo, bebê! Acabou foi tudo, bebê! Doeu. Rapaz, toma! Eita peste! Olha! Rapaz, jogaram o homem ali, ó. Vamos embora! Vamos embora! Deixa eu usar uma placa aqui, que me deixaram nua. Pô, bateu até calor, menina! Pô, pô, pô. Eu vou ficar olhando aqui a... O cara comprou um amigo bem aqui, ó. O cara comprou um amigo bem aqui do lado. Olha pro céu! Ó! Ah! Ah, ele vai morrer assim! Por que ele não abriu paraquedas, velho? Ah, ele acabou! Dentro da casa. Dentro da casa na janela, cuidado. Ai, caralho! Safe, 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 safe. Cara aqui, cara aqui, cara aqui, cara aqui! Morreu, 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 morreu! Cair, caí, 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 mas não me revivo! Boa! É NOSSA, PORRA! É NOSSA, PORRA! É NOSSA, PORRA! Que game play fica! Filha da puta! Ah, véi! Que game play do caralho foi essa, véi? Três pessoas, porra! Meu Deus do céu! Que operação puta da porra! Tudo que faltava era uma coelha nesse time! Jogo muito! Família Brasileira! Três contra o Mundo! Foi uma like lançou! Exatamente, meu porra! Fala aí que teu gravou essa, viado! Essa gravou, essa tá gravada! Esgravede, meu pofo! Olha só! Quantos, quantos? Dezoito! 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 Cara, eu vou parar essa gravação pra não cair a energia! Obrigado! Obrigado pelo seu agradecimento! É por que esse cara, véi? Fica batarraciado com o inferno! É isso, rapaz! Foi por que eu me distraí aqui! Ronaldinho! 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 Ah! Que isso! Nossa! Eu não tinha reparado! Eu só reparei quanto até eu sou! Meu Deus! Sim! Ó o cara aqui na minha frente! Aonde, Bahia? Aqui! Mas explodiu o negócio! Ué, eu não vou levar a carinha! Derrubei! O que é que tem dois? Socorro! Ah, não é porra! Vai enganchando a porra do poste aqui! Filha da puta! Pera aí que a minha arma tem mais pra carregar! Rapariga, rapaz! Um já foi! O outro também! Tem um cara pra chutar com o Bahia, que logo é dele, véi! Basta ele! Derrubei! O Bahia caiu! Pronto! Boa noite, amigo! Caralho! Agora tá bom! Eita, Viníci! É sério, Bahia? É... Não! O cara tava derrubado e esse vizinho morreu? É isso? Caralho, minha água acabou! Eita, Viníci! É sério, Bahia? É... Jason, eu já lhe respondi, Jason! A gente tá em 2020, criatura da vagina grande! Machista! 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 Eita, cara da puta! Dei até o mortal pra trás! Lá, Ladaiana! O parceiro dele, Viníci! Meu Deus do céu! Gastou 75 balas! Corre, Viníci! Acaba lá, Viníci! Manda de arma! Vai, Viníci! Bora, Viníci! Vai, Viníci! Vai, Viníci! Aaaaaaay! Que me pere! Puta! Ei! Porra! Parabéns! Que porra! Esse editor é um fofo mesmo! Tô caçando no vento, fodeu! O quê? Pau! Caiu, caiu, caiu! Amigo, vai ajudar, vai ajudar, vai ajudar! Ah, fila da puta, velho! A pira, Fabi! A pira do homem! Porra, Fabo! Dois do céu, Fabio! Você é um ser... É um ser... Eu tô passando pra errada! Esses caras aqui, traga, traga, traga! Eu preciso de você, Catraca! Eu falei que o Fabio foi carregado, rapaz! Quando eu disse que o Fabio foi carregado, foi carregado... Carregado o quê que eu ia matar com sua peste? E outro, eu ganhei sem... No final, foi eu sem bala, amigo! Só com a... Com a... Com a... Com a... Com a... Com a... Fácoma a bunda diste pequeno, gigas de lingua. Derrubei! 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 Oh! O meu pra Deus ver! É hack! Foi trocado! Igual aquela teoria lá de que tem uns atores que na realidade eles já estão mortos e é um sósia que entrou no lugar. Edinaldo Pereira! Cara, nossa, esse editor é muito foda. Edinaldo Pereira. Salve nós, Josu! Meu Deus! Até pra criar uma fanfic. Agora sou eu e você, meu gostoso! Isso! Até os viewers percebendo! Agora tem que pensar que tem tudo. Deixa eu botar... Porra, pelo amor de... Matou, amigo! Fica perto disso aqui. Errei! Morre! Mata o cara aqui, Fábio! Caralho, que é boa bola na hora, velho! Matei um! Caralho! 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 Jogamos demais, cacete! Porra! Que cagada... Pois é... Mas e se começar o jogo e ele cair... No lugar errado? Longos minutos... Longos 1 minuto... A cadeira caiu mais certo do que o SMzinho. Jogando. Nordestino vs Bot. Seu Cucro, vá se fuder! O problema era o Fábio, velho! Filha da puta ruim, meu irmão! Mas o Matou... Oita merda! Gameplay, pô! Pelo amor de Deus, pô! Eu olho pra mim e não me enxergo, pô! Juro é você! É que você trocou de lugar com o Dinaldo Pereira! Que viagem é essa, velho! Kamatsu é um homem que tá aqui, viu, Kamatsu? Era pro banheiro jogar hoje com a gente, aí o Kamatsu... Não, deixa de jogar, pô! Vamos jogar, tal! Rau! Eu digo, bora! Kamatsu é meu bro, pô! Os caras de nada, vocês brigaram! E eu levei o Kamatsu à vitória, Kamatsu! Vai tomar no seu cu! Viu aí, nós ganhando? Meu irmão, é só ele sair, pô! Essa lástima! O Fábio é um tumor, pô! Pra qualquer pessoa, pra qualquer time! Ai, tio! O time tá bom, aí chega o Fábio, aí vira um tumor! Aí o Kamatsu já anda manco, já erra os tiros! Calma que eu tô coagindo alguém pra ganhar um sub aqui, velho! Bora, desgraça! Assina o Prime aí pra gente! Meu irmão, aí do nada, você assina o Prime, mete aquele sub e a gente fica embrasado! Só que, ó... É loucura, papai! Au! Seu cara na frente, tu quer troca isso! Calma aí! Vai, mato homem, cara! Beleza! Valeu! Me revive aqui, que papai tá vivo, viu? Vem pra moita que eu vou lhe empurrar! Ai, você, meu coxa! Vem pra moita que eu vou lhe empurrar, isso! Ó o redor do buraco, Kamatsu, tudo é beira, sabia? Caraca! Derrubei, derrubei, derrubei! Cuidado, Azul! Cuidado, é o que tem aí, Azul! Dois caramou, dois caramou! Tem dois Kava só, tem um cara só, pô! Poxa, então vamos na munheca! Mas a munheca? Cadê? Cadê o Kava? Acho o cara primeiro! Olha a munheca! Aaaaah! O Kava tá aqui, caralho! Tô chegando, porra! O gás! Tá aqui! Então vai tomar no cu, porra, que eu fico na vitória do dia! Vem pra lá! Vem pra lá! Vem pra lá! É, acho que o problema era o Fábio mesmo! Fábio! Fábio! Vem pra lá! 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 O Fábio era o câncer do time! O Fábio é um tumor! Uma desgraça serena! Morte é o Fábio! Coitão! Que dentro dessa casa eu existo! Só isso! Que em 92 casou comigo! Bora, Zezo! Zezo da massa, porra! Eu não sei! Mas foi por causa dos viados que apareceu o Corona? Eu lembro que os caras falaram que a Aide surgiu depois de comer o cu do macaco! Rapaz! Rapaz! Imagina o que... Eu quero nem fazer um exame de sangue! Quer descobrir o que é que eu tenho depois de ter comido o teu... Ei! Dizem que o Corona ainda não matou nenhum viado, né? Acho que o futuro vai ficar de boa! Vamos ver! Acho que é o sal resfriado mesmo! Isso que vai fazer! Aí o Fred Meckles, os caras disseram que quando o Fred Meckles pegou o Aide, ele tava numa orgia, ele tinha sangue de galinha e um bocado de loucura, né? Ô, gente! Olha o cara lá embaixo, Vitor! Olha o cara lá embaixo, Vitor! Rapaz, eu via! Me ajuda aqui que ele... Cadê quem foi que matou tu? Olha o cara lá de baixo, eu ouvi só o brilho! Eu acho que você tinha que cair ali, animal! Acho que é isso aqui! Olha ele, gente! Tem placa aqui, eu preciso... Vai se fuder, viado! Obrigado pelo seu donete! Tem 500 quantos sobrados aí? Eu tenho, eu tenho! Eu tenho, viu? Vai se fuder! Obrigado pelo seu donete! Joga ele teu pé aí, viz! Tem um cara ali que tem, a 10%! O famoso banco... Lapada! Viu, pagar pra munheca! Em cima tem uns caba muito doido, vum? Doido é nóis, depois de... de quatro cervejas! Que desgraça! Cai, 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 cai. Levanta o buraco, eu vou chegar lá brilhando. Zé o voto, zé o voto. Tô do teu lado aqui, Nando. Tô do teu lado, Nando. Deixa, o time já levantou. Eita, vi não. Ai, coitado. Acaba, burro. Eu quero roupa, velho. Só tô com meio sutiã. Eu vou comprar sutiã, velho. Vamos ver se esse parrilho é bom mesmo. Primeiro eu vou mijar, pra depois comer. Quê? Como é que sobe aí, velho? Errou. Tem cara aqui, tem cara aqui, velho. Meu Deus do céu, cara. Bora vir, tô contigo, tô te esperando, velho. Levanta a montanha, ele. Cara, eu tô tentando fazer o que eu posso conseguir fazer aqui, mas eu acho que eu não vou ajustir. Vai ser a última façanha, porque subir tu não tem, hein? Não tem como subir aqui não, velho. Tem não. Se não tem, a gente dá um jeito. Meu irmão, eu subi, viu? Tô aqui em cima. Vou dar meu jeito, que eu tô fudido aqui, viu? Vamos aqui, viu? A gente foi trollado pelo mal. Tô indo pelas pedras aqui, tô indo pelas pedras aqui, viu? Fudeu aqui pra mim. A mim, balei também. Tá chegando o gás ali. Não. Cara, não vou nem julgar, eu subi essa parede aqui, porque quando o Genshin Impact foi lançado, né, eu tentei baixar e no tutorial, tentei baixar não, né, eu baixei. Aí no tutorial eu tentei jogar e eu tinha que subir uma montanha. Cara, eu não conseguia subir a montanha de jeito nenhum. Como eu desinstalei o jogo no tutorial, eu não conseguia subir o negócio. Não vou julgar esse vizinho, coitado. Cara, ele não consegue subir o meu pé. Calma. Calma. Vai se fuder. Vai se fuder. Vai se fuder se você quiser. Ohhhh! Sif, tem o seguinte. Na hora que não ganhou a quarta, eu parei de contar. Aí eu nem sei mais quantas nós já ganhamos hoje. Olha aí, tomei, ele tá aqui, ó. Por trás, gente, por trás. Mimim. Eita! Isso é muito ruim. Jesus, tinha negro dentro da minha casa, rapaz. Olha, essa é a minha última, hein. Porque é a última? Nessa onda de mandar um ad também. Comer, quem? Bora, eu vou comer aqui em meio, bora, foda-se. Eu vou comer aqui em meio. Caralho! Que história é? Cadê, 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 cadê? Matei! Nossa! Fala mal da minha... Pelo amor de Deus, Sif. Ai, meu Deus. Fala mal da minha arma agora, velho! Caralho! Fala mal da minha arma agora, velho! Vim, 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 vim. Vim, vim, vim. Toque vim, vim, vim vim. Toque vim, vim vim! Toque vim, vim vim! Toque vim, vim vim, vim, vim. Filha da puta do caralho! Vai tomar no ful, pô! Vou até equipar essa merda que foi muita jogabilidade. Pelo amor de Deus! Tem dois aqui em cima. Tem três aqui em cima. Ai... Ai... Ai, caralho. Aí, eu vou correr. Eu vou vazar. Não, fiada, ajuda o vim. É pra te comprar, eu vou te comprar. Eu tenho dinheiro, aí eu te compro. Chega, 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 chega. Agora dá. Isso, Rodrigo. Vamos. Você ouviu isso? É bala. Eu ouvi. É bala. São três. Lá no fundo. Não, vambora. Não vou parar, não. Vem pra cá. Ai, caralho. Ele ainda deu uns gelinhos. Tirei, tirei, tirei. Eu vou atrás no... Fora de contexto. É bizarro. Em cima de mim. Não tenha medo. Eu tô aqui com você, calma. Eu vou ver... Vem nessa porra aí, hein. Encabulado. Essa grande suruma. É isso. Nossa, cara. Eu tava meio preocupada de ser 40 minutos. E de, tipo, ter que dividir a reação em dois. Alguma coisa. Mas eu nem vi passar, cara. Eu acho que... Eu vou deixar esse vídeo inteiro mesmo pra vocês. Porque, nossa, passou muito rápido. Foi tanta risada. Tanta coisa fora de contexto. O começo aqui. Tão frenético, tá ligado? Com tanta edição, mano. Quem será que é o editor do SMzinho? Calixto, mano. Esse cara que sabe o que faz. Sabe? De tá muito bem. Deixa os bagulhos, tipo, que já é engraçado. Ainda mais engraçado. Às vezes, as piadinhas, assim, que a gente escuta e talvez não fosse dar tanta importância. A edição, tipo, tá ressaltando, sabe? Eu achei, nossa, muito engraçado, cara. Espero que vocês tenham dado muita risada aí junto comigo. Se vocês puderem me explicar aí se dá pra matar aliado também. Se é um modo só que eles estavam jogando ou outro. Porque eu não entendi muito bem esse bagulho da bandeira. De às vezes ter bandeira, às vezes não, sei lá. Ou se não teve necessidade de mostrar mesmo. E é isso, gente. Obrigada por ter assistido até aqui. Como eu disse lá no começo, se você curte animes aí, eu tenho dois canais de anime, tá? Um que eu tô colocando as reações de animes que eu assisto em live. E outro que eu tô fazendo um react de rap de anime e vídeos sobre anime no geral. Então se inscrevam lá, vou deixar aqui na descrição, tá? E é isso. Obrigada por ter assistido até aqui comigo e até o próximo vídeo.